Olha aqui, já tô na metade aqui do meu Nuve. O intervalo foi grande, né, gente? Ó, metadinha já foi. Olha essa cremosidade. Olha que delícia. Olha isso aqui. Bom demais, né, gente? Tava fazendo o meu lanchinho aqui com o meu Batavo Nuve maravilhoso. Olha, vocês sabem que vocês podem encontrar também Batavo Nuve naquela versão com a geleia de frutas aqui embaixo, gente, que é maravilhoso também, tá? Irresistível. Só ele tem 50% mais proteína e 25% menos gordura, tá? É uma opção deliciosa e saudável pro corre-corre da sua rotina aí. Aí, aquela linha que eu falei que tem a geleia aí embaixo, tem nos sabores damasco, goiaba e frutas vermelhas. Uma mais deliciosa que a outra, tá? Perfeitas pra comer de sobremesa, viu, gente? Batavo Nuve é cremoso, gostoso e saudável pro seu dia a dia aí, tá bom? Deixa aqui que daqui a pouco eu termino de comer, que vai ter mais comida daqui a pouco nesse programa, porque os chefes estão aqui já. Bom dia, chefe Rodrigo Bernardes, chefe Nilceia Guidelli, chefe Furuti e chefe Antônio Marcos. Como é que vocês estão? Bem, muito bem. Eu tô ótimo, né? Eu tô ótimo. Não dá spoiler, né, Rodrigo? Estou ótimo. Pelo amor de Deus. Ótimo. Gostaram ontem do programa? Fala aí, meninos. Sim, foi um pouco já... Esperado? Esperado, né? Vamos dizer assim. Você esperava... Quem ganhou, você achou que era ela mesmo que ia ganhar? Lá no começo, quando eu vi no outro programa, eu já havia falado, essas duas acho que vão pra final. Não sei se vocês lembram disso, eu falei, a Fernanda e a Laís vão pra final. Ó, chefe Furuti, prevendo aí o futuro de Masterchef Brasil. E você, chefe? É, eu achei também. Eu gostei muito dessa final, eu achei que foi muito emocionante, foi disputada, elas foram disputando prato a prato, eu achei que foi fora de série, foi uma grande final do Masterchef. Fala, Nil, você, o que você achou? Duas mulheres lá nos representando, né? Show, show. Maravilhoso, né? E a que eu achei que fosse ganhar, desde a primeira vez que eu falei, ganhou. Ganhou. Rodrigo Bernardes, me fala, o que você achou da final? Sensacional. Eu achei que não era a participante que iria ganhar, é a que eu queria. Mas chegou no final, ela conseguiu. É? Tá. O que a gente vai mostrar agora primeiro? Vamos ver como é que foi o comecinho do Masterchef ontem, na hora que elas entraram, a emoção, teve família das duas lá junto também, ali torcendo por elas. Vamos ver? Olha aí. Laís e Fernanda. Eu queria chamar aqui pessoas importantes da família de vocês. Primeiro a família da Laís. O namorado André. a irmã Lívia e a prima Letícia. Vamos completar agora com a mãe, Cleide Mar, o pai, Neila, e o irmão, Breno. Um abraço para a minha gata toda. Oi, da linda. Minha gata toda. Prontas? Sim, Ana. Que vai começar. Que venha. Menu de três passos. Cada passo, uma hora de cozinha. A cada passo, três minutos de mercado. Eles votam a cada passo. Não adianta ter um menu que funciona, mas ter uma entrada que ficou meia boca. Então, vale cada passinho. Tá bom? Tá bom. Três minutos de mercado, hein? Boa sorte. Eu tô torcendo pra vocês. Três, dois, um. Bora! Bora! Uma hora pra fazer uma entrada. Eu acho que é um tempo bacana, né? Falei. Bacana, eu acho que foi legal. Legal, uma hora pra fazer uma entrada. Escolha de comprar os produtos, né, Frutti? Ali eu acho que teve essa dificuldade ali, que eu acho que foi o mais difícil, porque se esquecer alguma coisa nessa entrada, já era, não é? Mas elas já tinham tudo na cabeça, né? Elas já tinham testado a semana toda, a Laís até falou, né? Depois lá que comprou lá os ingredientes do prato principal, tinha feito testes em casa, elas já sabiam a receita que elas iam fazer na final, né? Eu acho que isso facilitou um pouco na hora da compra também, né? Facilitou, é. Apesar de que elas esqueceram algumas coisinhas, né? O que você faria de entrada? Ah, eu fazia um mousse, algo um pouco mais fácil, sabe? Entendi. Uma coisa assim, bem, uma coisa mais glamurosa mesmo pra entregar ali, né? Entendi. Teve alguns pratos ali que deu um deslize, mas entregaram, conseguiram entregar. Nilceia, o que você faria ali? Ia nas vieiras também? É meio complicado aquilo ali, mas eu acho que eu iria também, que eu acho bem delicado, né? É, né? É, elas já estavam treinando bastante, né? Eu acho que não teria tanta dificuldade, eu também iria. Acho que é bem chique, bem gostoso. É chique, né? A gente vai ver daqui a pouquinho que as duas escolheram vieiras pra entrada, gente. E você, chefe Luiz? Essa disputa de, numa entrada, as duas escolherem praticamente o mesmo produto, acaba criando aquela coisa. Qual dos dois ficou melhor? Se elas têm produto diferente, é mais fácil quando você tem um produto diferente, você fazer ele melhor. Por quê? Você não tem com o que você... Comparar. Comparar? Aham, é verdade. Por você, chefe Ruiz? É, engraçado que aquele problema que eu vim aqui também foi sobre vieira. É verdade. Não sei se vocês lembram, foi a abertura da vieira. E aí, quando elas escolheram a vieira, eu falei, olha que legal. Elas pegaram uma... Por que elas escolheram? Porque foi um dia que foi um desafio pra elas, né? Pra todos, né? Então, acho que elas quiseram realmente demonstrar que elas aprenderam... Mostrar serviço. E evoluíram durante o... Sair da zona de conforto, né? É, saíram da zona de conforto e evoluíram durante a competição e queriam mostrar a técnica mesmo. Vamos ver agora como é que os chefes avaliaram essa entrada das duas. Olha só. Gente, foi... Eu achei, assim... Surpreendente, né? Eu achei curioso, assim, né? Esses caminhos que elas escolheram, né? Misturar um dash com uma técnica francesa, com... Não sei, nunca me ocorreria. Sim. E a Fernanda também, né? Aquela vieira com aquele caldo azul. Trabalhou bem. Por isso que eu adoro o final. O cozinheiro vira um artista e traz toda a personalidade dentro do prato. Eles ousam, né? Ousam. Sempre afinar é bom. Vamos ver agora o segundo prato. Vamos. Vamos lá. Olha só, tá uma discussão aqui entre eu, Rodrigo, Nilceia, Chef Luiz, Chef Frutti e Suzana, minha produtora aqui no Ponto. Por quê? Porque eu não tomaria, eu acho, aquele líquido azul no prato. Parece um desinfetante, gente. Parece que eu tô tomando detergente, tá dentro do prato, negócio azul. O que você acha, Rodrigo? Corante, corante, corante. Não dá, não dá. E não era, né? Era de uma flor, gente. Ela fez uma calda ali, um molho de uma flor que tem aquela tonalidade ali, azul. O que você achou, Nilceia? A Suzana achou maravilhoso. Ela falou que ia ser uma experiência gastronômica pra ela. Eu já ia torcer o nariz. Eu ia falar, o que é esse negócio azul aqui? Esse líquido azul é desinfetante no meu prato? Visivelmente, muito bonito. Mas não pra comer? Não, pra comer. Eu trabalho com arte, eu sou bem arteira. Então, assim, visivelmente bonito. Agora, pra provar, realmente é... Esquisito, né? Tipo, pegar uma colher daquele molho azul. Fala, Luiz. Você gostou daquilo? Eu gostei. Eu achei que... Eu, visivelmente, ia experimentar. Você ia experimentar? Porque eu gosto de prato diferente, eu gosto de criação. Eu gosto desse tipo de coisa, de você chocar, de às vezes pegar um prato e falar assim, o que será que é isso aqui? Você olha, acha que é uma coisa, você põe na boca, é outra. É totalmente diferente. Eu gosto dessa criação. Eu adoro criar. Eu adoro criar. E você, Chef Frutti? É, ela quis remeter ali ao mar, né? Você viu que a apresentação dela era o mar. Areia. Areia. Que era a farofinha, né? Só faltou ela trazer a água, então, do mar e jogar. O Chef Jacão falou, só faltou o guarda-chuvinho aqui. É, o guarda-sol. O guarda-sol, o guarda-sol. Mas você, se você estivesse diante de um prato desse, você experimentaria ou torceria o nariz? É assim, a cor azul é uma das cores mais difíceis de encontrar na natureza, né? E ela tirou da flor da clitória, é uma flor que tem aquela tonação, e eles usam muito, ela é vendida a seco também para atingir alimentos. Então, assim, é uma coisa diferente que eu gostaria de provar, sim. Eu achei bacana. É? Será, gente? Acho que não, né? Deixa pra eles, né? Deixa pra eles provarem, né, Nil? Não, não. Deixa pra eles. Ah, eu provaria na hora. Vamos ver como é que foram os pratos. Eles provando, é isso, Su? Os pratos principais agora, aquilo que a gente viu foi a entrada, né? Agora a gente vai ver a avaliação do prato principal das duas, Laís e Fernanda. Olha. Eu acho que a Laís é ninja, e a Fernanda é futebol raça, assim. Total. Na cozinha. Os dois pratos estavam bem feitos, bem diferentes. Bem diferente, bem diferente. Vamos lá. Vamos? Vamos lá. Suzana, tava sapecado de novo. Suzana aqui, gente. A Suzana tá aqui no meu ponto. Tava nada. E o Rodrigo falando aqui, enquanto tava passando o vídeo, falando que tava tudo queimado, tudo esquisito, mas eu também achei o prato da Laís mais delicado visualmente. O da outra tava mais rústico, né? O da Fernanda tava mais rústico. Mas eu não achei que tava com cara tão queimado, não, Rodrigo. Ah, tava um pouquinho. Tá saboroso, tava com cara de saboroso. Tá saboroso na hora, lá é gosto, né? Gosto é que nem cada um tem um. Então, você já viu. Olha aqui. Gosto, cada um tem um. Olha o horário, Rodrigo. Cada um tem um, viu? Então, fazer o quê, né? Com certeza. Gosto é que nem nariz. É, isso. Cada um tem um gosto. Cada um tem um gosto. Boca, então sabor, paladado, né? Textura, aroma. Então, o que aconteceu ali? A hora que eu vi aquilo ali, eu vi alguns torcendo ali, o Jacã torcendo meio assim o nariz ali. Mas pra eles tava tudo bom. É, né? Pra eles tava tudo bom, é verdade. E vocês, o que vocês acharam? Nil, gostou dos dois pratos? Ah, eu gostei mais da Laís. Da Laís. Eu acho mais delicado. Eu achei bem... Ai, muito escuro. Sei lá, muito queimadinho. Muito queimadinho. Mas era a intenção, porque era a terra representando a terra, o fogo, né? Então, por isso que ela queimou tudo lá na churrasqueira que ela pegou. Enfim, teve um... Foi ousada e ela teve um contexto todo por trás desse prato. Eu achei legal por esse lado. Mas visualmente, eu prefiro da Laís também. E você, chefe Luiz? Qual você preferiu ali? A gente tá falando de visual, porque a gente não experimentou nada, né? Isso, de visual, de visual. Mas as duas colocaram exatamente o que elas são nos dois pratos. É verdade, a personalidade de cada uma. A personalidade delas estava estampada no prato principal. Laís, delicada? As duas, delicada, meiguinha, claro, tudo que... E não é meiguinha tanto. Ela não é a Fernanda. E a Fernanda braba. Ela briga, ela corre atrás. Ela é a loba. Ela botou tudo aqui. Ela botou a vida. Ó, elas botaram a personalidade delas no prato principal. As duas. As duas. E você, chefe Ruiz? É, visualmente, o prato da Laís estava bem mais apresentado. Mas como a própria Helena Rizzo falou, a Helena Rizzo também tem esse lado artístico, né? Ela foi um prato dramático, né? Foi, é verdade. Ela quis representar a Lina Rizzo. Mas por isso é que eu sou alegre, gente. Eu não gosto de prato dramático, eu não gosto de dia dramático, eu gosto de tudo alegre. Ela meio que protestou no prato dela. Você também, né? Você tá percebendo que o frote... Eu tô vendo que ele tá torcendo o nariz, cara. Ele tá assim ali no prato. Ele tá torcendo pra Fernanda, né? Ele tá segurando aqui. Ele tá... Eu tô vendo. Olha, o prato é dramático. Vamos pra sobremesa agora, gente. Sobremesa, terceiro e último prato da final do Masterchef Brasil. A sobremesa que definiu aí a grande ganhadora. Vamos ver a sobremesa das duas? Olha. Que surpreendente, hein? As duas guardaram a última cartada pra essa sobremesa, né? Os dois também com chave de ouro. Chave de ouro. Tecnicamente muito bem feitas também. Seguindo o seu conceito de menu, assim, achei muito legal. Nossa, essa é excesso de açúcar. Sim. Muito bem feita. Muito. Vamos? Vamos. Vamos. Vamos lá. Não é fácil essa tarefa agora, gente. É melhor você não aparecer nos bastidores que nós vamos pegar você, viu? A senhora falou, o da Laís tava tudo derretidinho. O da Fernanda tava lindo. Realmente, gente. Vocês sabem, todo mundo de casa sabe também, a minha preferência é pela Laís. Mas a sobremesa da Fernanda, visualmente, com aquela, é tuile? Tuile. Tuile, que é aquele crocante em cima. Tava chiquérrimo, tava lindo, tava maravilhoso. O que você achou, Rodrigo? Glamuroso. Tava um produto bonito mesmo. A estética mesmo, entre as duas. Ainda bem que o programa, ele escolhe o quê? Pelo sabor. E não pela estética. Porque eu, o programa inteiro, eu briguei pela estética. Porque eu vi o prato, às vezes, eu falo, pô, um prato bonito daquele, né? É porque a gente não experimentou, né? A gente tá aqui falando só pela estética mesmo, né? É. E aí, vocês, gente? O que vocês acharam? Não, o da Fernanda tava bonito. O esquema dela, ela tava bonito. Você também tinha Laís, né? Você também tinha Laís, né, Nil? Eu sou a Tim Laís. Quem será que ganhou esse Masterchef ontem? Eu sou a Tim Laís, porém, o prato da sobremesa tava bonito. Tava bonito, né? O sabor, eu não sei, né? O sabor, acho que, talvez, da outra tá melhor. Eu não sei. Ô, Su, agora a gente já vai mostrar, afinal? Já vamos mostrar quem ganhou? Que daqui a pouco tem... Eles trouxeram comida pra mim hoje aqui, gente. Eu não sei nem o que vai acontecer nesse programa daqui a pouco. Mas vamos ver, então, quem foi a grande ganhadora dessa temporada do Masterchef Brasil. Olha só. A vencedora da temporada Masterchef Amadores 2022 é Claro, não tem não. É Lari! Vocês eram Tim Laís ou Tim Fernanda? O Furuti é Fernanda? Não, eu era Tim Laís. Você era Tim Laís? E você, Chef Luiz? Eu achei que a Fernanda ia levar. Eu também. Pelo prato principal. Eu estava sofrendo ontem. Pelo prato principal, eu achei que a Fernanda, principalmente quando eles falaram de sabor. Sabor. Ó, passa o microfone aqui que você está fazendo... Ah, pega ali, ó, pega ali. Quando eles falaram de sabor. Você estava fazendo o microfone e a gente não estava te ouvindo. Então tá, quando eles falaram de sabor. E eu achei que a Fernanda ia ganhar. Eu também achei que a Fernanda ia ganhar. Meu coração estava apertado ontem, gente. Ó, coraçãozinho, ó. Mas a Laís ganhou. Maravilhoso. Ó, nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho eu volto com os chefes, que vai acontecer uma final aqui de Masterchef, gente. Eu vou ter que experimentar aqui alguns pratos, falar qual que é o melhor. É isso, né, Rodrigo? É, mais ou menos. Mais ou menos isso? É. Tá bom, você me orienta, então? Tá, é, mas não vamos criticar o nosso chefes, né? Vamos ser críticos. Tá bom. É dramático os pratos. Tá bom, já volto, gente, depois do intervalo. É dramático mesmo.